Teus sinais Teu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Te devoraria a qualquer preço Porque te ignoro, te conheço Quando chove, o quanto faz frio Noutro plano te devoraria Tal Caetano a Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha látua, fez os dinossauros Sem pensar em nada, fez a minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar na solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Teus sinais me confundem da cabeça Desça aos pés Mas por dentro eu te devoro Meu olhar não me diz exato quem tu és Mesmo assim eu te devoro Quando chove, o quanto faz frio Todo plano te devoraria Todo plano te devoraria Tal Caetano a Leonardo DiCaprio É um milagre Tudo que Deus criou pensando em você Fez a minha látua, fez os dinossauros A minha vida E te deu Sem contar os dias que me faz morrer Sem saber de ti jogar na solidão Mas se quer saber se eu quero outra vida Não, não Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar, demorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar, demorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, demorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar, demorar você Eu quero mesmo é viver Pra esperar, esperar, demorar você Eu quero mesmo é viver Eu quero mesmo é viver